Ô Roper, ô b linear! Rode na pudra, olha a rua, Roper! Rode na ind ONúsica Kê vim, kê vim, atrasa isso mais rápido! Bravo! Bravo! Bravo, bravo, Kaciu! Bravo, palovê! Tomei! A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Lígues, lígues! Lúd o toque! Aplausos! Bruno, pole carme! Bruno! A que você está aí? Aplausos! Não pode ser o seu bílpito, pode ser o carmelho do... Não pode ser o seu bílpito, não pode ser o seu bílpito não pode ser o bílpito, não pode ser o bílpito não pode ser o bílpito, mas vamos! Vamos, vamos! Vamos coaches! Bom, bom, bom! Vamos, vamos... Vamos a dar! Respirar a trabalho! F eyeballs! Venga, vamos! O que é isso? O que é isso aí? Ok O que é isso? O que é isso? Aplausos! 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 . . . Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cri else, ia virar... Pouco! Dois oí aí, meninas! Dois oí aí, meninas! Tura, atraso! Tura! Taka, taka... topo! Dobre, dobré. Adi, estou bem. Adi, estou aqui. Boa noite. 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 Próximo! Ablo为什么! Pog Fuck! Se beaucoup! e убem o Nombre no poderoso aflata progote Van Gogh O que é isso? E aí, gente, vamos lá. Vamos lá.